Então vamos lá, continuar aqui né, estamos com 3 horas e 40 minutos e 45 segundos Infelizmente essa live não saiu lá né, como eu esperava, como eu queria que acontecesse Mas vamos tentar meter um rank A aí e se tudo correr bem, correr não, o que está acontecendo é que vai ficar 100% São 20 minutos aí para a gente fazer em 4 horas, vai dar pelo menos um rank A se eu não me engano Vou dar uma acelerada boa aqui agora, para ver se dá tudo certo Já fiz coisa errada não Minutos até a detonação Atenção 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 É claro Claro, as coisas estúpidas estão fechadas. Espere! Sherry, onde você... Eu acho que eu posso abrir do outro lado! Atenção. Segredos de destruição. Condição. Revisão. Atenção. Oh, meu Deus. Atenção. 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 Não! Não deu nem tempo. Nem derrondo. Boa. Ah, bom trabalho. Nós precisamos. Sherry! Você está ficando lá? Eu estou atrás de você! Não uma garota! Eu acho que estamos quase saindo! Clear! Você pode usar isso? Descubra! Não sei se vai ser eficiente essa de ácido, né? Vamos levar só aquilo que eu acredito que seja eficiente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá bom demais! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.